Salve meus irmãos, tudo na paz? No programa de hoje eu vou estar falando sobre dificuldades do sono, dificuldades essas que atrapalham o seu contato com a espiritualidade. Então, vem comigo. Salve meus irmãos, tudo na paz? Como é que vocês estão? Eu tenho recebido, sabe, muitos pedidos e comentários de problemas que estão acontecendo à noite durante o sono. Pessoas não estão conseguindo dormir. Eu vou falar porque eu sou craque nisso. Eu também tenho muito problema de insônia. E principalmente eu noto que é por questão emocional. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para dar algumas dicas de como você pode estar vindo a tentar amenizar um pouco esse processo de insônia. Quero fazer uma colocação inicial que, se você tem condição de procurar um psicólogo, pode ser muito auxiliador nesse primeiro momento. porque quando você entende e percebe que é uma questão emocional, muitas das vezes um bate-papo com um psicólogo pode ser muito bom e auxiliador. Isso é uma dica para quem pode estar vindo a procurar esse profissional, que é muito bom. Então, a segunda dica é que existe uma série de ervas que você pode utilizar como chá. As ervas que eu vou falar agora, vamos deixar uma medida de uma colher, uma colher de chá dessas ervas secas, para 250 ml de água, tá bom? Vamos deixar, serve para todas que eu vou falar, menos para alface. Vamos começar pela alface então, você pode fazer um chá de alface, de três folhas de alface, em 250 ml de água também. Melhor ainda, se você puder fazer, não das folhas, mas do talo. O talo, aquele talinho que vem embaixo do alface, um talinho daquele em 250 ml de água, para você beber antes de tentar dormir. A valeriana. Valeriana, ela é muito boa para auxiliar nesse processo. Tem a valeriana, você pode utilizar a camomila. O passiflora, ele é um pouco mais difícil de achar, então eu vou deixar a dica da valeriana e da camomila. São mais, digamos assim, acessíveis. Para você fazer o chá, com essa medida que eu falei, dessas ervas secas, repito, uma colher de chá, em 250 ml de água, tirando alface. O ambiente ao qual você dorme, pode ser auxiliador também, você ter um cheirinho bom. Um incenso, um incenso dessas mesmas ervas pode ajudar. Algo que deixe o ambiente, que você perceba que ele é mais suave. Desde até mesmo, eu uso muito, o incenso de jasmin, ele é muito bom. Eu não estou dando uma função específica ao incenso. Estou falando de um cheiro que vai deixar o ambiente agradável para você. Se eu quiser limpar o ambiente, por exemplo, deixar ele mais leve, eu vou utilizar um incenso de arruda, por exemplo. Se eu quiser energizar o ambiente, eu posso utilizar um angelicão. Mas eu estou falando de deixar agradável para você. Um odor que você goste. E se vocês repararem, muita da nossa vida hoje, ela é, como eu posso dizer, muito corrida. E tirando todos os problemas que nós estamos enfrentando por causa dessa nova fase, dessa doença, ainda agora, pelo amor de Deus, meus irmãos, não deixem de se cuidar. Não deixem de se cuidar. Máscara, álcool, o processo continua. Tá bom? Mas, voltando. A nossa vida está muito corrida. Está com muita dificuldade, muitas questões emocionais e não emocionais acontecendo ao mesmo tempo que prejudicam tanto a nossa conexão com a espiritualidade quanto o nosso processo necessário de fome. Vocês querem ver uma coisa que é muito comum? Ai, estou ficando resfriado. Uma coisa que é muito comum, muito comum mesmo, é nós estarmos com muita luz direcionada a nós o tempo todo. Ou seja, através da tela de um computador, através disso aqui, do celular, que nós estamos com ele colado quase que, não sei lá quantas horas por dia, televisão, luzes próximas a vocês ao dormir, todo esse processo atrapalha o teu relaxar, o relaxar da tua mente para que você possa estar entrando num processo de sono. São processos físicos que, junto com os emocionais, fazem com que você tenha essa dificuldade para dormir. Então, tudo que você puder evitar, pelo menos alguns 30 minutos ou uma hora antes de você tomar o seu banho e ir para a cama, é bom para auxiliar nesse relaxamento para que você tenha uma noite de sono mais tranquila. Agora, vamos às dicas que vamos utilizar ervas não somente para a questão da ingestão. Vamos utilizar a energia das ervas. Para auxiliar uma noite de sono tranquila, você pode utilizar o alecrim, por exemplo, colocando ele dentro da fronha do seu travesseiro para auxiliar no equilíbrio da energia do ambiente e deixar mais confortável para você. Se você tem tido sonhos muito negativos, se você tem tido dificuldade para dormir, tem tido pesadelos, você pode colocar uma espada de São Jorge embaixo do seu colchão. Pode botar também a espada de Santa Bárbara. Podemos botar a espada de São Jorge ou a espada de Santa Bárbara embaixo do seu colchão. São elementos de limpeza para deixar o ambiente mais limpo. É o ambiente do seu quarto, onde você vai ter o seu momento de saída do corpo. Então, tudo o que você puder fazer para deixar o ambiente mais limpo e propício para você melhor. E utilizar as ervas é perfeitamente plausível sabendo a função e a energia delas. Então, usem. Fica dado o exemplo do alecrim, fica dado o exemplo da espada de São Jorge e da espada de Santa Bárbara. Como é que eu posso melhorar isso com o que eu tenho em casa? Geralmente, espiritualistas têm muitos cristais. Você pode utilizar a energia dos cristais também no seu ambiente. Nota. Energia de um cristal, sabendo utilizar a energia do cristal e não tendo dado uma função diferente a ele. Exemplo. Eu tenho um cristal, um quartzo branco, que serve para deixar o ambiente tranquilo. Purificação. Vamos botar um quartzo branco, por exemplo. Se eu dei uma função diferente para essa, eu não vou utilizar esse cristal. Para ele, eu não vou utilizar esse cristal. Eu vou utilizar um cristal que foi limpo e energizado para executar a própria função. Tá bom? Se vocês quiserem saber mais sobre ervas e mais sobre cristais, aqui no canal já tem uma playlist de ervas e de cristais de A a Z. Tá bom, meus irmãos? Dê uma olhadinha. Está na... Está na playlist... Perdão. Está... Tem vídeos que estão dentro da playlist ferramentas de cura. Tá bom? Meus irmãos, eu queria deixar... Passar essas dicas para vocês. Mantenham o cuidado. Tá bom? Com vocês mesmos, porque o processo ainda não acabou. Vamos ter, como sempre tivemos, todos os anos, a mensagem de Natal com o Pai Joaquim. Eu estou para soltar... Não sei se eu vou soltar no dia 22 ou 23, mas vamos ter. Podem ficar tranquilos. Tá bom? O que mais que eu tinha que falar para vocês? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Se você pode ajudar de forma mais ativa, seja um membro do canal, faça a utilização do superchat. Fique à vontade, contanto que não desequilibre vocês. Vou estar trazendo mais conteúdo em breve. Estamos em dezembro, o Natal está chegando. Se vocês puderem sobrar, se vocês tiverem condição de sobrar algum, por favor, façam uma doação para qualquer instituição de caridade ou auxiliem alguém que vocês conhecem. Vamos, como é de costume no mundo, embora esse ano eu sei que vai ser mais difícil, vamos mudar a nossa vibração e mudar a vibração à nossa volta tendo um ato positivo. Não deveria ser somente um dia, o Natal, como eu estou pedindo para vocês, mas vamos tentar fazer isso cotidianamente. Não somente com dinheiro, mas com uma palavra amiga, com um ouvido amigo, ou simplesmente não atrapalhando a vida de ninguém. Tá bom, meus irmãos? Fica a dica para vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Fiquem na paz.